E agora eu já convido aqui ao palco do senhor Joacim Cavalcante, engenheiro eletricista e gerente de pré-vendas da Alô Telecom, que vai ministrar a palestra com velho e nova atência para a Cláudia no Nordeste Brasileiro. Olá, eu vou apresentar novamente o Joacim Cavalcante, engenheiro formado em Maceió da Cruz, trabalho na rua, uma empresa de telecomunicações, e por que uma empresa de telecomunicações traz uma palestra de Cláudia. Eu vou sempre contar uma breve passagem do tempo, até porque eu fui da época, que já trabalhou aqui com o Midefrem de Leite, levanta a mão e ele já trabalhou com o Midefrem de Leite, conhece a gente, tira a mídia. E a evolução foi muito rápida, partimos em 2005 para a DGMPLS, então todas as empresas de telecomunicações forneciam ou redes de CNTLS ou acesso à internet. E isso saiu da rede da UDN, evoluiu para a rede da UDN, e vieram, veio a transformação digital. Então a gente tem hoje tecnologia SD-WAN, então muitos grandes, várias gistas no Brasil, americanas, as lojas de Colombo, a Gol, a gente de uma massa, já estão partindo para a rede SD-WAN, ou seja, daqui a pouco a rede MPLS também virá o prêmio de Leite. E com isso também vem a orquestração que o Jorge da Borda, ele se comentou, das RITs, com o STN. E tudo isso demanda cloud, tudo isso demanda novo. E junto com isso vem a transformação digital, internet das coisas, mid-date, 3G, 4G, dependendo de telecomunicações para trazer cloud, trazer automação, big-date, analytics. Então quem é da área de TI, já está trabalhando com cloud, aqui na Bahia eu tenho percebido já muitas recitações, já com os grandes players, contratando o IA, Amazon, o IA, o Oracle. Então as grandes empresas de telecomunicações têm esse grande desafio, de tanto fornecer telecom como fornecer cloud. Então por isso o Pelo Telecom entrou nessa perpinte de cloud e em parceria com a Oracle, nós lançamos o projeto com o MEI. Para vocês terem uma ideia de números, apesar do avanço da Amazon, da Microsoft, do Google Cloud, dos grandes players do Google Cloud, o mercado de nuvem, ele ainda não é nem 15% explorado. ou seja, muitas redes governamentais, muitas redes privadas, ainda possuem o cliente do IA ou para isso. Ok? Então a tendência no mundo inteiro é que todo mundo dá pra causa. Vou contar um pouquinho como é que a gente chegou nesse projeto, né, com uma pequena trajetória. A Lua Telecom é uma empresa fundada em Maceió, Lagoas, em Maceió, em 2003. Expandiu para o interior do Estado, graças a órgãos públicos, a Lua Telecom construiu algumas recitações, o Justiça Federal, o Governo do Estado, e por esse motivo conseguiu expandir sua rede para o interior. até 2012. Logo depois, em 2014, a Lua Telecom conheceu a infobia digital de Lagoas, da Estação Moura também, que fez com que nós tivéssemos que expandir a rede para todo o Estado. Logo depois, através de uma grande parceria com uma grande empresa de comunicações do Estado do Paraná, participando de um consórcio com essa empresa, e fomos convidados para construir um backbone de Salvador, Fortaleza. É o lançamento de fibra ótica aérea pela BR-101. Por esse motivo, a Lua Teleconselho de Amadoras e começou a desbravar no Nordeste. Não só lançando fibra ótica, como tivemos que procurar alguns grandes fabricantes aí para implantar o DAPM na nossa rede. Então, implantamos aí de Salvador, Fortaleza, um DAPM da Point, que hoje é Infineira, a Infineira adquiriu a Point, e implantamos aí um backbone com capacidade de corrente a peras. Como o presidente falou, comentou, ninguém mais quer riquinho, né? É gigas e peras. Temos muitos clientes e provedores na nossa rede, e provedores hoje iam comprar mais um giga ou dois, compram cinco, dez, vinte. Temos provedores e clientes que compram cinco gigas por hoje. Então, por esse motivo aí, o backbone de transporte é a capacidade. Nessa parceria com a Orgum, tivemos que expandir a nossa rede também para São Paulo, porque a Orgum, ela fica dentro do datacentro da Ascente, em São Paulo. Também expandimos nosso backbone para Chicago, porque outro datacentro da Orgum, que é em Chicago, ela tem também Penis e Áudio, nos Estados Unidos. Então, todo o cliente de Orgum, hoje, está localizado no Nordeste, e por isso, a idealização desse projeto Pomeia, é que os clientes que fossem adquiridos, em Cláudio, da Orgum, pudessem entrar no nosso backbone e ter a menor audiência possível. Então, a partir dessa grande parceria de vários projetos, várias ideias foram surgindo, e um time, órgão de especialistas, começaram a desenhar esse projeto conosco. E aí, também, tem que expandir tecnologia da PM para o Sudeste, Salvador, a São Paulo. nós estamos iluminando agora uma fibra com vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e outra fibra com ultra-horizonte. Backbone também com capacidade para 40 teras, 4 teras, e ilumina, no momento, 6 canais, subindo a 600 gigas nesse backbone para São Paulo. Mas, devido a capacidade do equipamento, se houver demanda crescente, facilmente, a gente expande a lei. E não só ter uma rede de ótica especializada, nós fechamos esse ano um grande contrato com a Nokia para implantar terahautas nessas principais cidades, São Paulo, Salvador, Maceu, Recife e Fortaleza, para suportar a capacidade de transmissão de todo esse techbone. Então, são peranáutas de mais de 600 milhões de pacotes por segundo, são modeadores de grande capacidade. Então, a rede está se especializando para, além de fornecer serviços para os ESPs, temos também muitos contratos com outras operadoras, Sky, Team, Vivo, Nextel, a própria RNP, que é conosco, é partir para essa vertical de Cláudia. Aí, um pequeno resumo do techbone, também temos fibra ótica para Coriabá, Porto Velho, com mais de 29 mil quilômetros de cabos já óticos implantados. e dentro desse projeto colmeia, eu vou citar essa queixa da Carajás, que é um grande varifício do Nordeste, foi ele que trouxe a consolidação desse projeto colmeia do Cláudio. o Jorge citou que o Brasil tem grandes datacentas de São Paulo e Fortaleza. Então, são grandes mesmo, tem seis numeradores. É uma coisa imensa, quem já foi na Equinix, quem já foi nascente, conhece a dimensão de um grande datacentas. E essa loja aqui, esse grupo varigista, que é a décima maior do Brasil, mas é a maior do Nordeste, casa de material de construção. Esse grande varigista queria partir e refazer um monte de Cláudio. Ele tinha um ambiente descentralizado, de sete lojas e os grandes desafios desse grupo eram ter uma infraestrutura centralizada, porque cada loja possui sua infraestrutura atual. Alta disponibilidade, ambientes de mercado e atualização tecnológica. Você tem um ambiente on-premise e essas quatro interdentes são muito difíceis. E essa foi a solução implantada. Então, quando algumas empresas compram Cláudio, ou Redsever Play, ela vai estar em uma nuvem, uma nuvem que vai estar em São Paulo na hora de profissional, ambiente virtualizado, ou Paz, ou Iaz, ou Sais, ele vai ter que escolher o ambiente que vai ser provisionado. Muitas vezes tem São Paulo, algumas vezes tem Fortaleza e outras fora do Brasil. E esse cliente queria ir para a Cláudio, mas ele queria pegar na Cláudio, ele queria ver a Cláudio, então ele queria ver o servidor, ele queria ver as informações. Então, tivemos que implantar um container data center lá em Maceió, que é a sede da empresa, em um bairro, ele criou uma solução com DR e zero data loss, implantamos o segundo container data center no ambiente 2, então já era um segundo ambiente de DR, e o terceiro ambiente em Chicago, espelhando 1, 2, lá em Chicago. Então, é um cenário de catástrofe aí, com grande possibilidade de sucesso. Caiu o ambiente em 1, ele pode subir no 2 e pode subir no 3, com conectividade e fast connect, que é o produto da órgão para você que chega na Cláudio privada da órgão. Ok? Então, esse projeto em que o cliente quer ver a Cláudio, eu tive uma palestra na Ascent em São Paulo, mês atrasado, e a agenda de visitar Ascent, a agenda de visitar o SP4 lá da Equinix, já está programada até o vidorno porque o cliente que vai para a Cláudio que já está na Ascent lá da Ascent ou da Equinix, ele já fecha o negócio na hora. Então, quando o cliente vê o ambiente seguro, ele já corre para partir para o fechamento do negócio. Então, esse é um peito de cliente de médio porte que queria ver a Nudo, ele não queria ir para São Paulo, nem queria ir para Chicago. Então, a órgão percebeu esse mercado e chamou o Telecom. O Telecom vamos partir para esse projeto que é o Projeto Colmeia. Então, o Projeto Colmeia são pequenas pernas da órgão implantadas em Recife, Maceió e Salvador. É a primeira fase do projeto. Claro que depois nós vamos implantar Aracaju, João Pessoa, Natal, Fortaleza para cobrir todas as capitais do Nordeste do Projeto Colmeia. São pequenas pernas, pequenas datacenters da Oracle em containers, contêmio datacenter implantado nessas cidades. Juntamente com o backbone de alta capacidade do Telecom, tudo isso é possível. Então, um cliente que compra um ambiente de cloud em Salvador vai ter uma notícia menor de 15 milissegundos e ele pode escolher o ambiente PR dele. Se ele vai para Chicago, se ele vai para São Paulo, é um ambiente PR. Então, esse projeto vem a cobrir esse cargal que os grandes players têm hoje, que é de latência. Um cliente com pra-cloud em Chicago, ele tem latência de 120 milissegundos. Então, para alguns clientes, algumas aplicações inviabiliza o negócio. a gente tem um cliente que nós visitamos em São Paulo, o Magazine Luiza, ele está em um ambiente em Phoenix. Várias aplicações do Magazine Luiza estão rodando em Phoenix. O que ele tem em Phoenix hoje, que é o Orbe Classic, ele não tem como ter no Brasil, mas com o projeto como é possível. Bota um pequeno data center lá do lado do cliente e ele tem um ambiente em Phoenix. então, ele sai dessa problemática de latência. Eu venho mostrar esses slides aqui. Então, toda a cloud lá embaixo, tem um círculo, toda a cloud que está fora do Brasil, com certeza ela vai ter uma latência maior de 100 milissegundos. E quando você traz a cloud para o Brasil, você traz para a faixa de 50 milissegundos e o projeto comédia vem a atingir o cliente abaixo de 20 milissegundos. A nossa meta é no máximo 15 milissegundos. É o telecom em parceiro com a Oracle, o cliente que fizer o ombro de cloud juntamente com a Oracle, a nossa meta é entregar no máximo de 15 milissegundos. aí são as três localidades que a outra está implantando usada sempre os contenidos em parceiro com a Oracle. As máquinas são da Oracle. A administração e gerenciamento dessas máquinas são realizadas pela Oracle. A outra não coloca a mão nessas máquinas é administrada pela Oracle. Se você entrar no site da Oracle ou não se diz da Oracle, e se aprovisionar ele no projeto comédia você pode provisionar. Quem vai provisionar isso é a Oracle, não é a Oracle. Ela é boa. Ok? Então você tem serviço de paz distribuído, você sai pelo ambiente da Lula de São Paulo que é já descentralizado, que é de melhor a prensa, projeto regional, você tem a opção de desastre de pobre ou para Chicago ou para São Paulo. A Lula tem conexão com a CINTE em São Paulo e já tem conexão com a Oracle lá em Chicago. Menor latência abaixo de 15 mil segundos e serviço em conjunto com a CES da Oracle. Aí um resumo do site que fica em Maceió. Então, em cima de um estudo de mercado que a Oracle fez, entendeu-se que essas três máquinas eram necessárias para iniciar um portfólio de vendas no Nordef. Todo esse ambiente protegido com o FastConnect Oracle para Chicago e para São Paulo. Então, o cliente pode comprar essa proteção. Aqui um resumo do site BC, que são os sites que vão ficar em Recife e aqui em Salvador. Lá em Maceió tem uma máquina a mais porque a Luta Apple adquiriu todo o pacote de serviço de pais da Oracle para o seu gerenciamento de processos. CRM, Data Center, Engenharia de Pós-Venda, Engenharia de Manutenção. Então, todas as plataformas de pais a Luta Lecom adquiriu esse ano por isso que tem uma máquina. Então, essa data mais dentro do nosso de Oracle. Aí um resumo dos três ambientes conectados. comissão NTL. E esse ano nós fechamos uma parceria com a Sint. O da Sint da Oracle está dentro da Sint. Nada mais salutar do que a Luta Lecom já está dentro da Sint. Todo cliente hoje Oracle, cliente atual na fase Oracle, se ele comprar uma conectividade com a Luta Lecom, ele já tem o benefício de entrar numa virtual a próxima conexão com a Luta Lecom. Então, essa parte de vídeo já está fechada. O cliente só precisa entrar no site da Oracle comprar a porta de teste, que é bem barata essa porta, e passar o código para a Sint que a gente introduziu no circuito. Essa opção é a opção de acesso aos Sint. Tem a opção individual para a nossa conexão redundante, maior proteção, que é a proteção de acesso, e a conexão maior, totalmente redundante, com redundância e distração. E, por último, o caso, por exemplo, do Magazine Luiza, se o cliente quiser adquirir uma virtual cross-conexão de 1 giga ou 10 gigas de São Paulo, que é a região 1, para Chicago, ele tem já a possibilidade de contratar a Luta Lecom. A Luta Lecom é a primeira empresa de telecomunicações para nós entrar nesse fornecimento de serviço em parceria com a Oracle. Ok? É para isso que eu quero fazer para vocês, a empresa de telecomunicações que está aí correndo atrás de projetos de cloud. Obrigado. Alguém quer ter alguma dúvida, quer fazer alguma dúvida de interação? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto